Olhos no Espelho de João Alexandre Vê, teus olhos no espelho Forma um herói Foi dentro um ladrão Vê, só resta em você Uns poucos amigos Motivos em vão Viu, desagreditado Um mundo queimado O ser o que é Vai longe de teu pai Pensando e chorando Sua falta de fé Sai dessa revolta Pensa e volta Quebra os teus grilhões Deus tem vida plena Vale a pena Retornar e ver Ver o amor Antigo Abraço amigo A festa Começar Pois arrependido Mais um quilo Volta ao lar Você viu que nós temos Primeiro vários lugares Tem vírgula Lá vamos começar Vê 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 Teus olhos no espelho Volta a vírgula depois Por fora um herói Por dentro um ladrão De novo Vê Só resta em você Uns poucos amigos Motivos em vão E aqui você tem Dois impulsos Porque você tem uma sequência De notas invertidas Viu Desacreditado Um mundo queimado O ser o que é Que vai ser obedido E E cai na língua Né? Depois você tem De novo Vai Vê Vírgula Longe de teu pai Outra vírgula Pensando e chorando Tua falta de Olha o Vê De novo Vê Depois você tem Sai dessa revolta Pensa e volta Você tem duas ações Então pensa e volta Pensa e volta Quebra os teus grilhões Depois Deus tem vida plena Vale a pena Retornar e ver Olha que ele coloca Um acorde Maior no final Da frase Pra jogar Pra cima De novo A música Ver o amor Antigo Abraço Amigo A festa Começar Agora ele faz Tudo Invertido Pois Arrependido Mais um Filho Olha pra baixo Volta ao Lá Você viu O fraseado dele Ele fez todo O fraseado O tempo todo Pra cima E na última frase Ele fez Todo pra baixo E aí ele coloca Dois acordes maiores Pra não deixar A música triste Aí se estendeu A música A música Começou em Sol menor Foi Lá menor E ele termina Com a música Em Lá maior Você entendeu É fundamental Você enxergar Eu tenho falado Muito isso Pro meu Eu tenho um grupo De casamento E De eventos E nós Olhamos Muito isso Quando a gente Tive uma música Nova Que são os detalhes Das inversões E a gente coloca Todas elas Quando a gente Abre voz Porque A beleza da música Tá exatamente Essas inversões Então O músico O cantor Precisa respeitar Quando o compositor Coloca esses acordes Não foi posto Por um acaso Por exemplo Na música Sozinho Do Caetano Veloso Na verdade É do Beninha Mas foi Caetano Que estourou com ela Tem uma parte que é assim Às vezes o silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Depois tem Eu fico ali Eu ando acordado Juntando O antes e o agora E o depois Aí tem isso O que você me deixa Tão solto O que você não Cola em mim Entendeu Depois lá no refrão Tem esse Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quieta a boca Pra fora Ele até a gente faz A suspensão Usando um Dó maior Na música Ele tá fazendo em Ré É muito bonito Eu gosto bastante Dessas passagens Então o cantor Quando for cantar Ele precisa aprender A enxergar isso E o músico Tá tocando pra ele Ele precisa também Entender isso Essa é mais uma dica Espero que vocês gostaram E curta a nossa página E as nossas dicas Até a próxima Tchau Tchau Tchau